Bem-vindos ao canal. Continuando esse projeto aqui de mostrar para vocês os livros que eu li esse ano e não fiz resenha. Não são romances, é um outro tipo de obra. Hoje eu vou mostrar para vocês Democracia Fake, de Sergei Guriev e Daniel Treisman. É um livro da editora Vestígio. Livro da editora Vestígio. Esse livro é de 2022, foi lançado aqui no Brasil esse ano. Então é um livro novo, bem recente. Essa editora Vestígio, acho que vale a pena vocês darem uma olhada no catálogo dela. Tem umas obras bem interessantes. É uma editora que eu gosto muito. Acho que vale muito a pena ver. Esse machucadinho aí no meu rosto não é violência doméstica nem briga de bar. Ah, eu estou fazendo umas, estou fazendo uns, como é que eu diria, uns procedimentos aí. E também não é procedimento estético não, até porque seria um oximoro. A minha pessoa e procedimento estético na mesma frase. Oximoro, oxímoro, essa palavra também dá margem para muita... Tem muitas versões dessa palavra aí, tem registros diferentes, dicionários diferentes. Inclusive o dicionário de Portugal tem um registro diferente dessa palavra. Mas enfim, eu tive que passar por um procedimento já há um tempo. E aí ficou mais feio do que isso aí. Embora não pareça possível, mas ficou. E agora eu fiz um procedimento hoje, mas é coisa boba. É só fazer uma pequena limpeza de algo inconveniente que apareceu aqui e está sendo eliminado. Bem, vamos lá. Esse livro, Democracia Fake, ele fala de uma transformação das tiranias ao longo do século XXI. No início, ele faz uma comparação, uma definição de ditaduras e democracias. Ele mostra ditaduras e democracias. Mostra o surgimento da ditadura lá no Império Romano. Mostra uma discussão sobre a maneira de governar por parte de pensadores antigos. Ele faz uma introdução disso aqui. Vai mostrando conselhos de pensadores gregos, chegando até a Maquiavel. Uma maneira de suavizar o poder, suavizar a autoridade. E aí, assim, algo meio contraditório, mas até mesmo uma maneira de suavizar a violência e a brutalidade. Ser mais sutil. Então, ele diz que é antigo, já é antigo, esses conselhos já são antigos. Mas aí ele chama atenção para as tiranias do século XX, sobretudo as de Mao na China, a Alemanha da década de 30 e 40, ele compara as duas, o Camboja. As tiranias do século XX, as tiranias brutais do século XX, o quanto elas eram explícitas nessa brutalidade, nessa violência e nessa destruição. Elas eram explícitas nisso. Elas faziam questão de apontar a própria brutalidade, exibir a própria brutalidade. Não escondiam isso e rejeitavam o modelo de democracia ocidental como algo ruim, fraco. Como algo que era inferior, inclusive. Eles rejeitavam o modelo de democracia liberal ocidental, que não está isento de problemas. Sempre que eu falo aqui sobre a democracia liberal, a democracia liberal do Ocidente, não falo na forma de um modelo perfeito, como um modelo perfeito a ser seguido. É um modelo com problemas, com imperfeições. Mas, parafraseando aqui um líder político do século XX, a democracia é o pior regime, com exceção de todos os outros. O pior que ele seja, ele ainda é melhor do que os outros. Enfim, a gente teria uma tirania do século XX, em que eram ditadores do medo, governavam pelo terror, aterrorizavam a população abertamente, com uma violência explícita e brutal. Eles não escondiam isso. Eram ditadores do medo, puro e simplesmente. Deveriam temer esses regimes, as pessoas deveriam ter medo e deveriam ter uma adesão entusiasmada. Eles deveriam aderir de forma entusiasmada ao regime. Caso não houvesse um entusiasmo com o regime, o que explica as paradas, o que explica as palmas, o que explica as pessoas assistirem discursos chatíssimos de um falecido Fidel Castro, pessoas ficarem lá aplaudindo, presentes, porque essas tiranias exigiam a adesão entusiasmada. Você precisa aderir, você não pode ser indiferente. Então, assim, eram ditadores do medo que exigiam uma participação ativa. Você precisava demonstrar adesão ao regime de forma muito aberta, muito clara, sem dúvidas, não podia haver ambiguidades nessa adesão. Uma adesão morna, por si, já poderia significar alguns problemas e até perseguição. E aí ele vai dizer que a tirania, no século XXI, passou por uma transformação. E essa transformação, segundo os autores, começa em Singapura com Li Lung. Li Lung, eu não tenho certeza se é a pronúncia. Li H. Lung, um líder de Singapura, que transformou Singapura, fez uma transformação econômica profunda em Singapura, mas ele teria sido o responsável por ser pioneiro num modelo diferente de tirania, num modelo mais suave de tirania. Embora continue sendo uma ditadura e uma tirania, elas têm aspectos mais sutis de dominação. Enfim, se as tiranias do século XX faziam propaganda aberta da brutalidade, do terror, essas já vão esconder um pouco isso. Se as ditaduras do século XX censuravam abertamente as tiranias do século XXI, elas vão até permitir algum jornal de oposição, algumas notícias desagradáveis. Elas até vão permitir que isso exista como uma maneira de dizer que elas não são ditaduras. Elas vão se apresentar como democracias também. Elas vão se apresentar como democracias, inclusive realizando eleições. Eleições, que ele diz aqui, que nem todas são farsas. Algumas realmente têm uma certa adesão popular e têm uma certa participação real e popularidade desses líderes autoritários. Eles atingem realmente uma popularidade. Então, assim, elas tentam mimetizar a democracia para dizer que não são regimes autoritários. Essa seria a principal transformação dessas tiranias do século XXI. E aí elas vão investir muito em propaganda, muito em propaganda, e deixar o cidadão em paz. Desde que o cidadão toque a vida dele e seja indiferente, se ele for indiferente, ele vai correr poucos riscos nessas tiranias. Se você seguir a sua vida, trabalhar e for indiferente, você vai ter poucos riscos. Essa também é uma novidade importante. Se você for, tiver um jornalzinho de oposição, esse jornal nunca pode ser majoritário, ele nunca pode ter muita relevância, mas ele pode existir. Desde que ele não fale nada muito incômodo, que desagrade demais o regime, ele também continua existindo. Outra coisa é o seguinte, a perseguição aos adversários. A perseguição aos adversários nunca vai ser por eles serem adversários. Nunca vai ser por serem adversários políticos. sempre vão ter o cuidado de forjar crimes comuns para esses adversários. Crimes de fraudes, crimes de violência, de abusos. Enfim, crimes de várias naturezas que choquem a população, para deixar a população com uma pulga atrás da orelha a respeito desses adversários. E aí disseminam essa propaganda negativa dos adversários, conluem com o acidente, recebeu dinheiro, corrupção, agressões físicas, violência doméstica. E aí vão para outras nuances de agressão sexual, vários aspectos, várias violações vão ser atribuídas a esses adversários para que eles sejam desacreditados frente à população. Mas, enfim, mesmo nesse contexto, eles não abrem mão da violência. Um adversário sempre corre o risco de ser morto. Só que ele não vai ser executado pura e simplesmente. É um envenenamento, ele vai cair de uma janela. Na Rússia, a chance de um envenenamento e cair de uma janela é gigantesca. Vai ter uma parada cardíaca. O último adversário, o último líder da oposição de relevância na Rússia, ele morreu numa prisão na Sibéria. Ele morreu e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele morreu lá, ele teve uma parada súbita, uma morte súbita. Quem sabe exatamente o que aconteceu. Houve uma tentativa de envenenamento dele um tempo atrás. Ele foi tratado na Alemanha, voltou para a Rússia, foi preso, foi transferido para uma prisão muito distante e simplesmente veio a morrer nessa prisão sem a gente saber exatamente o que aconteceu. Depois de vários processos falsos terem sido utilizados contra esse líder da oposição. Então, assim, eles fazem todo um processo de propaganda, de agradar a população, tentam beneficiar essa população com alguns ganhos. A Singapura conseguiu isso. A Singapura conseguiu ter um modelo de crescimento econômico muito grande. A China tem conseguido. A Rússia, se a gente compara com o final, com o início dos anos 90, ela também teve ganhos econômicos, embora a Rússia esteja ainda bem atrás desses outros países, mas ela conseguiu alguma estabilidade econômica. Então, assim, esses tiranos do século XXI, eles promovem propaganda, desacreditam seus adversários, permitem uma certa oposição, realizam eleições e, quando perseguem os adversários, eles vão fazer isso através de processos fraudulentos. Não tem nada a ver com o fato deles, em tese, serem opositores para chegar a ser perseguidos. Outra coisa que eles fazem é comprar a imprensa. Comprar a imprensa. E esse jogo de comprar a imprensa, gente, nem sempre é um jogo muito transparente, muito claro. Eu te ofereço um dinheiro e você faz esse serviço para mim. Não. Você começa a despejar propaganda, dinheiro de propaganda do Estado, em certas emissoras de TV. E não estou falando isso para me referir ao Brasil, não. Eu considero o Brasil uma democracia com muitos problemas, mas nós vivemos numa democracia. Embora com vários vícios. Vários vícios, vários problemas, mas a gente vive numa democracia. Só que o que acontece nessas tiranias é que elas vão comprar a imprensa fazendo patrocínio, fazendo publicidade, comprando, literalmente, meios de comunicação. O próprio governo compra, ou através de parceiros, para que essa mídia não faça propaganda negativa, ou que a propaganda negativa não receba muito destaque. Um detalhe é que ela não receba muito destaque. Que a notícia negativa não vai ser impedida, mas ela aparece ali muito de pé de página, muito num horário que tem menor visibilidade. Então, assim, nem pode dizer que não existe notícia ruim. Não. Ela só é meio discreta. E como eu disse para vocês, desde que não seja muito incômoda. Se ela se tornar muito incômoda, eles acabam por fazer um jornalista desse ser envenenado, cair de uma janela, enfim, ter um ataque, uma morte súbita. Por aí vai. Outra coisa que eles têm feito muito é patrocinar patrocinar grupos e veículos em democracias de verdade. Tem uma rede de grupos financiados por essas tiranias. Eles recebem muita grana para que façam propaganda do regime. E todas as vezes em que um grupo desse é identificado, ele não pode, dificilmente ele pode ser fechado. E caso haja alguma coisa contra esse grupo, eles são os primeiros a gritar estão violando aqui a regra de liberdade de expressão, estão violando a regra, a própria regra democrática. Então, assim, há uma dificuldade muito grande da democracia lidar com esses problemas. Elas saem em desvantagem contra essas tiranias. As democracias saem em desvantagem contra essas tiranias. Muita desvantagem. As dificuldades de lidar com isso. Enfim, é isso. O livro vai discorrer sobre muitas coisas, dá muitos exemplos aqui. Vale a pena a leitura desse livro. É muita informação. É muita aula que tem aqui. Acho que vale muito a pena. A respeito de imprensa. Eu tenho assistido, assim, com uma certa perplexidade, certos veículos de imprensa no Brasil, tanto no governo anterior quanto nesse governo. veículos que se tornaram verdadeiros esbirros do governo, apoiadores do governo, quase explícitos, sabe? Bajuladores do governo. No governo anterior, a gente tinha isso. As emissoras eram diferentes. Jornalistas diferentes. E, assim, aqui fazendo um adendo, fazendo uma parte no que eu estou falando, uma coisa que eu vejo com muito maus olhos aqui nessa... na nossa democracia hoje, é uma parte da imprensa sendo cooptada pelo governo, tanto no governo anterior quanto nesse governo. Porque já dizia o Milor Fernandes, imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Então, quando um jornalista se presta ao serviço de bajular um governante, de rastejar para um governante, isso é uma coisa muito vil, muito objeta, um contrassenso muito grande, algo ridículo, que mancha a biografia desses jornalistas. E nós tivemos isso no governo passado e a gente tem nesse governo também jornalistas respeitáveis. porque quando são jornalistas de menor importância, de menor relevância, a gente até entende a necessidade de dinheiro deles, a gente até entende, não estou defendendo, mas enfim, precisou de uma grana, o cara fez aquilo para ganhar um determinado nicho, um determinado sustento para a família, não estou justificando, mas estou entendendo. Agora, jornalistas consagrados, estabelecidos, que se submetem a se sujeitar para governo é algo completamente execrável, abjeto, vil, sabe? Algo assim, desculpe a palavra, mas nojento mesmo. Bem, enfim, é isso, o livro é esse, eu acho que vale a pena vocês lerem, vale a pena vocês conhecerem, o livro fala de muitas coisas aqui, tem muitos capítulos, vocês vão poder aprender muita coisa com essa obra, inclusive até discordar, o fundamento da leitura é isso, você lê e confronta com aquilo que você sabe, confronta com outras obras, com outras informações, não é assim, não está estabelecida aqui a verdade absoluta. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.